Computadora, acabamos de lançar um Kenny Repórter e já precisamos de uma pauta nova para esse próximo vídeo. É hora de Sonic Fan Games, use sua base de dados para escolher o game ideal. Tá bom, vou usar minha base de dados super avançada e chegar à melhor conclusão possível. Oi, Matheus. Ah, opa, e aí computadora, como o Andres? Preciso de um jogo, o que é isso aí? Ah, isso aqui é a pedra do desastre, eu tô trabalhando nela. São os códigos corrompidos que eu tô arrumando, não toque nela. Tá bom, bem, preciso de um jogo de Sonic para fazer vídeo. Eu acho que eu devo ter alguma coisa nos meus arquivos, eu vou dar uma olhadinha, espera aí. Essa casa do Matheus é esquisita, mas essa pedra é bonita. Talvez eu consiga arrumar um desses códigos corrompidos. Por que eu estou falando sozinha? Voltei, então, achei um jogo legal e... Ah, nossa, não, eu falei que não era para tocar na pedra. Ela está demorando, tá precisando de SSD mesmo, hein? Eita, Matthew, como você está? Ah, tenho péssimas notícias. Então, a computadora foi corrompida. Corrompida? Como assim? Ela acabou aparecendo no meu laboratório pedindo uma sugestão de jogo de Sonic. Ah, que suja! Só que ela meio que tocou num projeto que eu tô trabalhando, a pedra do desastre. Isso é terrível! Você levou a computadora para o centro de São Paulo? Sujo! Não, 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 não. A pedra do desastre é um item milenar que eu estou tentando recriar em formato de jogo. E, por consequência, agora você tem que jogar ele para salvar a computadora. Esse não é o plot do especial de Halloween de 2018, não? Sim, mas pelo menos estamos copiando algo dentro do seu próprio canal, não é mesmo? Mas por que raios eu tenho que jogar esse game? Então, porque acontece que você tem o login da computadora. Então, livre o seu computador da maldição da pedra. Eu já ouvi falar dessa pedra. A lenda dela está nos antigos pergaminhos. Essa pedra possui um misterioso poder. Criada com a alquimia de um bruxo calvo. Seu poder foi usado para despertar grondão, para que ele enchesse caiogre de porrada. Mas essa pedra caiu em mãos erradas no centro de São Paulo. A combinação dela com uma lata de tinta vazia leva as pessoas à loucura. E uma dieta muito perigosa. Essa é a pedra do desastre. Pera, o quê? Não, 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 não. Você explicou a história do jogo toda errada. Qual é a história, então? É só ler a cutscene do jogo. Você está com preguiça? Um pouco. O Lazy Blue já fez vídeo desse jogo? Eu vou pegar a gameplay dele. É, depois eu que sou sujo. Isso não adianta. Você tem que jogar o jogo. A computadora será condenada para uma eternidade de caos e internet discada. Uma tortura que, particularmente, eu acho que ninguém deveria passar. Então eu não tenho escolha. Eu vou ter que fazer o básico que um criador de conteúdo deve fazer. Jogar o jogo. 500 anos antes do despertar. Um grupo de equidnas chamado Clã Ícaro tocavam bateria pra caramba, quero dizer. Anos antes do incidente do caos com o clã Knuckles, eles se mudaram para uma ilha distante para fazer sua raça prosperar. Eles a chamaram de Ilha dos Sonhos. No entanto, durante uma noite, uma besta conhecida como Zalgo saiu do inferno junto com seus acéclas com o objetivo de fazer da terra um purgatório. Um equidna chamado Elhaja conseguiu usar uma pedra mística chamada de Pedra do Selo para restringir a besta e seus lacaios de fazerem qualquer coisa contra a terra. O Clã Ícaro desapareceu. Os que sobreviveram ao ataque de Zalgo morreram logo após com doenças ou fome. A última coisa que Elhaja fez antes de aceitar seu destino foi esconder a pedra em algum lugar que ninguém pudesse encontrar. Contudo, um dia, em uma caminhada pela Anja Island, Sonic estava olhando dentro de algumas cavernas antigas com a esperança de encontrar uma esmeralda do caos. Infelizmente, ele encontrou outra coisa. Sonic é muito viciado em pedra, você é louco! Ah, ele encontrou a pedra do selo, liberando o espírito de Zalgo e possuindo Sonic. Então começou o caos pela ilha. Shadow e Rouge descobrem que, na verdade, é a pedra que está controlando a mente de Sonic. E ele está indo em direção da Raiden Palace para arruinar todo o lugar e ter o controle da Master Emerald. Então, o pesadelo está prestes a começar. A ameaça da pedra do desastre. Fico feliz que não é um Sonic com conjuntivite. Sonic X é um lixo! E olha a pedra do desastre! O oriçado e computador estão completamente a merce de Antônio Carlos Algo. Oi? Referências futebolísticas e um vídeo de Sonic. Bem-vindos a KMTV! Só espero ser bem recebido nesse lugar sombrio, onde podemos controlar Shadow ou Rouge. Só que acho que isso seria um trabalho para Chuckles, hein? Peraí, porque envolve a Master Emerald, cadê Chuckles aqui? Sonic está possuído pelo ritmo ragatanga. Vamos começar com Shadow, The Edgehog. E aqui, na Floresta do Desespero... Shadow chega ao som de Cassiovania. E ele pula com estilo, mas não em formato de bolinha. Ele não tem arma, mas tem essa magia e a voz do Alucard. Bem, melhor a voz do Alucard do que a voz do Seu Madruga. Nada de papi! Agora estou vendo do que isso se trata. É uma mistura de Sonic com Cassiovania. Estou em casa, é tudo que eu gosto. Ele não destrói velas, mas elas possuem uma iluminação bacana. Shadow não tem tempo a perder. Ele deve aniquilar os capangas de Zalgo, zumbis e esqueletons. Só que seu oriço Edge possui uma barra de estamina. Não dá pra ficar spamando tiros igual um doente. Tem que esperar a barrinha azul encher. E a barra de cima é a vida dele. Não tem anéis aqui. Não está sendo uma caminhada tão difícil. Só que nesse lugar molhado, cabeças de medusa surgem. Acho que Zalgo contratou os capangas de Drácula, hein? Eles devem fazer uns frilas. E Shadow também. Acertando os pulos, passando por construções destruídas. Enquanto ele faz um backflip a cada pulo. A cada dia que passa, mais Edge ele fica. Ele não corre tão rápido. Espero que o tempo não seja problema. Porque Shadow também deve acabar com toda a corja do mal. Só acho que ele deveria mandar bala, hein? Mas esse ataque até que é bacana. Diferente dessas pilastras. Pouco espaço de movimentação. Plataformas estreitas. E cabeças de medusa. A combinação perfeita para a morte. A cautela se faz necessária aqui. Afinal, não estamos enfrentando robôs. Robotnik aparentemente não tem nenhum envolvimento com o que está acontecendo. Opa, opa! O lugar está podre mesmo. As plataformas estão caindo. Corre com o tia na casa da tia, Shadow. Agora é hora de velocidade. Essa floresta é belíssima. Mas ela não será seu cemitério. Isso! E mais adelante, a música muda. Trofões e uma visão aterrorizante. Não! Tails! Não pode ser. Ele está morto e foi possuído por Tails Doll. Com uma barra de HP, fogo na floresta e magia de shaft. Esse boneco falsificado da raposa mais braba dos games. Fica somente indo para cima de Shadow. Esse é seu padrão. Ele também fica chamando por ajuda. Cabeças de medusa e caveirinhas. Assim como a Lucard em Sifon of the Night, tem os dopos e familiares também. Que querem ouriço para jantar. Eles já almoçaram raposa. Que triste! Essa pedra já fez a primeira vítima. Se ela cair em São Paulo será desastroso. Shadow fica na cadência. Na maciota. Pulando e acertando esse fantoche do mal. Não dá para soltar todos os tiros nele. Shadow tem que guardar alguns para os familiares. E ficando aqui no topo, ele tem o ângulo certo para acertar Tails Doll. Aí ó, ele não foi complicado. A camberagem é a resposta. E assim é a primeira fase concluída. Vamos para a segunda usando o Rouge. É a Lava Riff. O lugar perfeito para um piquenique em família. Ei, está tocando música de Honda of Bird. E não a música do Kiko. Peraí, como assim vocês não conhecem a música do Kiko? O Gustavo já mostrou isso para a gente. E Rui! Possui um ataque diferenciado. Esse morceguinho que atira em todas as direções. É um ataque mais lento. E segurando para cima. E atacando, o morceguinho sobe e faz uma chuva de tiros. É uma jogabilidade diferenciada. E mesmo ela tendo asas, ela não voa. Ela tem essa asa espantosa. E se equilibra para não cair na lava. Aqui na Lava Riff, encontramos as caveirinhas. E os morcegos gigantes. Rouge está praticamente atacando sua própria espécie. E ao fundo, podemos ver o ovo da morte. Será mesmo que Dr. Pância não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui? Sempre suspeite dele. O negócio mesmo, então, é investigar? Um caminho reto por essa caverna quente. Só não vai ser combada hoje. Aí, ó! O knockback desse game é tenso. Em compensação, a música é uma delícia. Não tem como errar em Castlevania Ronda of Blood. E não tem como errar o caminho. É uma linha reta. E no final é descer e enfrentar Cerberus. Diretamente de Drácula X. Em meio à lava, o cachorrão de três cabeças parte para cima. Rouge deve trocar de plataformas para driblar esse cachorro maligno. Que conta com a ajuda de Firebrands. Que ficou saindo de um portal no meio da arena de combate. O pão do morceguinho é que ele contra o Cerberus causa um dano suculento. Só que o maior perigo é o knockback. Porque a lava é hit kill. Não ruge! Levante! Não desista! E descubra que o checkpoint é aqui no chefe mesmo. O padrão não é difícil. O que pode complicar mesmo são os Firebrands. Cerberus sempre pula quando se aproxima da beirada. Então vai passar por debaixo dele e fica trocando de plataformas, viu? Veja como é de boas. Só não tenta pular sobre ele, hein? Aí ele te mosca. O bom desse morceguinho de Rouge é que não dá para spamar ele. Pode parecer estranho falar isso. Mas é que dessa forma a estamina dela demora de baixar. A que está é atacar no momento certo, acabar com os Firebrands e colocar Cerberus na carrocinha. Aê, Rouge! Boa! Boa esse chefe! Olha, é mais fácil com ela do que com o Shadow, hein? Pelo menos eu achei isso. E vocês sabem o que vem depois da Lava Riff, né? A Raiden Palace! Mas já! Ah, Sonic possuído por Antônio Carlos Algo se encontra aqui. Vamos descobrir isso utilizando o ouro, isso mais é de que existe. Pelo menos oficialmente. E agora com música de Super Cacelvânia 4. Até porque Cacelvânia nunca é demais? Logo, Shadow descobre que os morcegões possuem um HP gigantesco. Olha isso, ser o chefe dessa fase, cara. Ele tem que ter um bom equilíbrio, porque se cair, ele é morte. A Raiden Palace está com um level design diferente graças ao poder sombrio desalgo. É praticamente uma invasão Cacelvânica. Cadê Chuckles para me ajudar a deitar essas criaturas na porrada, hein? É a Raiden Palace! A Master Emerald está aqui, cadê o Knuckles protegendo? Aposto que se fosse a Rouge aqui, ele ajudaria. Eu te conheço, Chuckles. Você é sujo! Opa, a música parou! Só ouvimos trovões e uma música tensa. O caminho é só um, Shadow. Adelante, amigo! Será que chegamos? Será que estamos perto? Vamos investigar? Ir até o altar da Master Emerald. E sim, ele está aqui. Sonic possuído! Bala nele, Shadow! Você não tem outra escolha além de atacar. Ele matou Tails. Deve ser parado a qualquer custo. Com o poder da pedra, Sonic se teleporta igual ao Drácula. Um de seus ataques é esse raio. Ele também atira três esferas de energia. É um combate frenético. Ainda mais por causa desses raios. Eles parecem ser aleatórios. Às vezes caem perto de Shadow e às vezes caem longe. E quando o HP de Sonic está baixo, o fundo fica chuviscando. O oriçado fica mais rápido com seus ataques. Mas Shadow, é mais rápido ainda. Falta pouco, cara. Tá indo muito bem. Não! Pera, ele morreu do quê? De desgosto? Então, foi um raio que caiu na cabeça dele. Nem deu pra ver. Foi muito rápido. Seja mais ágil. Falta pouco pra você salvar a computadora. Então, eu digo bora. Já que o checkpoint é aqui. Perto do altar da Master Emerald. Sonic Zalgo é muito poderoso. Ele possui somente dois ataques. Porém, seus teleportes são rápidos demais. E ele nem corre mais com isso. Fica somente parado teleportando. Eu também faria isso se tivesse essa habilidade. Ela é poderosa demais. Ainda mais quando o Sonic fica com pouco HP. Por sorte, Shadow possui vidas infinitas. Então, essa batalha se torna estratégica. Um grande aprendizado de como esquivar e atacar esse ouriço possuído pelo ítimo Ragatanga. Isso aqui está me lembrando Casselvânia Lament of Innocence. A história é semelhante. Lá, Crimson Stone confere a Matheus o poder vampírico supremo, assim se tornando Drácula. E aqui vemos a Pedra do Desastre, que confere a Sonic poderes semelhantes ao de Draculino Pereira. Tudo aqui lembra Casselvânia até história. E algo que aprendemos com os games é que a melhor forma de exorcizar alguém é na base da porrada. Vai Shadow, falta pouco. Seja mais rápido do que raios e desvie dos tiros de ouriçado. Mas nunca esqueça de atacar. Pronto! O poder maligno está saindo do corpo de ouriçado. Olha lá! Eita! Será que Sonic está bem? Opa! Vejam! Exalgo! Ele saiu do corpo de Sonic! E vemos que ele sobreviveu à sessão de exorcismo de Shadow. Shadow e Rouge finalmente derrotaram o Zalgo. Infelizmente, Tails também se foi. Sonic, sabendo que seu amigo morreu pelas suas mãos, resolve enterrá-lo em Emerald Hill como uma homenagem por todos os anos de parceria. A Pedra do Selo parece ter sumido junto com o Zalgo para queimar no inferno pelo resto de sua existência. E com a Pedra destruída, automaticamente a computadora também é libertada. O que aconteceu? Você foi possuída de novo e eu tive que zerar um jogo para te resgatar. Pelo menos dessa vez foi um game bacana. Sem aquele negócio de Sonic, ai que medo. Mas o Tails morreu. Muito cede isso. Aperte F para rabos. Nesse jogo bem curto, com uma mistura de Sonic com elementos de Castlevania, criado pela mesma mente por trás de quem em TV The Game, Matthews. E como você está aqui, fale um pouco para a gente sobre essa sua criação. Então, a história do desenvolvimento desse game é engraçada. Porque na época, lá em 2018, foi questão de mexer nele por secret de duas semanas mais ou menos e eu já tinha algo jogável. A ideia dele surgiu porque estávamos em época de Halloween e com isso, eu tive vontade de fazer um game no qual passava essa energia. Então, com inspiração em Super Mario Blue Twilight DX, Super Castlevania IV. E aquela essência de fangames no estilão anos 2000, que eu desenvolvi o Stone of Disaster na sua versão 1.0. O game na época estava programado para ser dividido em episódios. Sendo que no momento que o episódio 1 foi finalizado, eu já havia começado a trabalhar nos episódios 0 e 2. Do qual o episódio 0 contaria, na perspectiva do Tails, os eventos antes do episódio 1. E o episódio 2 seria a rendenção e vingança do Sonic contra o Zalvo. Esse funcionando em pares, onde você poderia escolher tanto entre Sonic e Shadow ou Knuckles e Rude. Um de cada equipe sendo de ataque de longa distância e o outro a curta distância. Só que com experiências ruins que eu acabei tendo com a comunidade de Sonic, bem... Eu decidi deixar a storyline que eu estava construindo de lado e deixei o jogo por um bom tempo sem fazer nada. Até que em 2021 eu fiz umas correções nele, ficando bem mais funcional do que era originalmente em 2018. Uma história com começo, meio e fim. Sem nenhum tipo de cliffhanger ou coisa parecida. Sendo essa, a versão 1.1. Então eu relancei o que anteriormente era o episódio 1, como somente Stone of Disaster. E com isso, a história dos outros dois games que eu estava construindo sendo somente um universo paralelo não canônico. E que provavelmente eu não vou mexer mais. Mas nunca se sabe, devido a uma caixinha de surpresas. Eu acho muito legal que mesmo anos depois do lançamento original do jogo, com esse relançamento que eu tive agora em 2021. As pessoas mesmo assim jogam o jogo e conseguem se divertir com ele e eu acho isso legal pra caramba. Ah, mas uma coisa. No final tem um código secreto. Opa, tem grandes segredos dos games aqui, meninê! Indo na tela de seleção de personagens, é apertar cima, direita, esquerda, direita, cima, baixo, cima e esquerda. E BAM! Sonic Zalbo liberado! E jogando com ele, logo vemos que o bicho é apelação pura. Ele tem o mesmo ataque de Shadow, só que sua estamina restaura mais rapidamente. E ele é FAST! Epa, tem uma coisa interessante nessa primeira fase. A música dessa fase muda dependendo do personagem que você escolhe. Um detalhe! Nesse jogo curtinho, pô, dá pra zerar em menos de 20 minutos. Dá pra zerar em menos de 10 minutos com o Sonic Zalbo. Dá pra jogar enquanto se faz um miojo. Sim, rapidinho se zera ele. Tem que ser o cúmulo da preguiça pra pegar a gameplay da internet pra fazer um vídeo de um jogo tão curtinho. A propósito, Lazy Blue, é nóis. Tamo junto. O importante é que Sonic e eu escapamos das garras do Zygo. E aprendemos a nunca tocar nas coisas do Matheus. Se ele te oferecer uma pedra, fuja! Aprendemos também que a Castlevania é igual a Oreo. Combina com tudo. E também aprendemos o poder da Amzade. Só que de uma forma não podre igual no Sonic Forces. E essa thumbnail, Keine? Pegou uma fanart e não deu créditos pra caso, hein? Nada disso! Algumas thumbnails sou eu quem faço. Caso contrário, é a Beatriz Frankenstein que faz. Igual desse vídeo. Bom, pelo menos ela me perguntou e não saiu fazendo groselha pela internet. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Conheçam o QNTV The Game e passem no meu canal pra conhecerem mais projetos em andamento. E tem Mario com temática de Castlevania também, hein? Jogo para Matheus tem que ser por metro. E essa foi a preda do desastre. E muito obrigado ao Matheus por ter aceitado participar desse curta-metragem da QNTV. Tipo, meus vídeos são gigantes. Esse aqui é curto para os padrões do canal. E muito obrigado por ter assistido. Se gostou, deixe seu like ou usar algo vai tomar conta da sua mente. E se for novo aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e se inscreva. Clicando em uma telinha aí, você verá mais produções de Matheus. Esse grande desenvolvedor de jogos. E no comentário fixado tem um download do Stone of Disaster. E do meu canal de lives. E lembre-se, se alguém te oferecer pedra, diga não. Diga não. Muito obrigado de novo e arriveder-te. E se quiser se inscreva no canal.